Fala galera da GOLTBR, NK na voz, HN Então galera, mais um vídeo pra vocês E hoje, continuando o nosso quadro que foi um sucesso semana passada A galera gostou muito Gostou, gostou Gerou visualização, a galera compartilhou, comentou bastante E nós voltamos com ele, é o quadro de perguntas Que a gente bota as perguntas lá no nosso Instagram Arroba GOLTBR, vai estar aparecendo aí agora A gente bota as perguntas na quinta ou na sexta mesmo E responde elas na sexta aqui pra vocês Então vamos continuar com esse quadro aí Dez perguntinhas como de praxe Se vocês quiserem, até eu ver no desenvolvimento do vídeo A gente pode até colocar mais perguntas Mas vai aumentar o... Isso aí, já aumenta o tempo do vídeo Então se você quiser, se você, pô, se eu ver, deu um engajamento maneiro Isso aí, aumentou a média Dá pra aumentar mais porque, pô, dez perguntinhas são quantas em média? Mais de cem? Pô, mais, muito mais Eu vou botar no final do vídeo quantas foram Vou botar passando assim Porque é muita pergunta É muita pergunta Então, pô, pra não ficar, pô, limitar muito A gente pode ver isso aí, sim, cara As perguntas a gente pega meio embaralhada Pra sair fora da caixinha também Não responder só NBAs, caramba No demais Segunda tem em segunda das perguntas no Instagram Como o NK falou Arroba GutiBR Que o ADMLI fica encarregado A gente pode também pensar em fazer uma live Mas aí é futuramente Isso aí Então vamos começar Vamos começar com a pergunta do Carlos Henrique Como que o Lamela ainda tem chance de ser rookie do ano com tantos jogos parados? Muita mídia? Cara, eu não sei ao todo quantos jogos ele já tá fora Mas eu acho que nem completou um mês ainda, né? Eu acho que não, mas não tem chance nem de voltar, né? É, tem a chance de não voltar e tem a chance remota de voltar Mas pela temporada ser curta 72 partidas Jogos um em cima do outro Fica difícil ele voltar e ganhar Sim Como o Ale botou no Cabra 2 que ele ainda é o favorito mesmo Fora Eu acho que eles botam essas notícias mais pra gerar Eu acho que é Vai gerar mais zum, zum, zum em torno desse assunto Porque quanto mais melhor, né, galera? Sim Mídia negativa também é mídia Isso E o Lamela é um dos mais midiáticos da NBA, né? Muito mais Você vê aí o top 25 aí, under 25 O cara tava em terceiro Muito na frente de todo mundo Exatamente Então Eu não duvido nada 99% aí é mídia Eu não duvido nada Não, mas ele é um Não Qualidade ele tem Jogadoras Futuro aí Mas Eu acho que fica difícil ele ser rói Até difícil defender isso Mas Verdade Vamos pra próxima aqui O Spida J. Vinizão Com Calentonitaus no mercado O Porzinhos pode ser uma boa moeda de troca? O que acham de Cat e Luca? Cara Eu li essa notícia Até o O Alves ia colocar ele no mercado O Dillow também Sim E tu acha que é uma boa Pela troca ali com o Porzinhos? É, o cara também que não joga dentro, né? Verdade Mas pelo menos é Pivôs soft, né? Mas eu acho que Não, não, não O Calentonitaus não é pivô soft, não É muito diferente do Porzinhos Sim Só que ele abre muito também Eu acho que Poderia encaixar ele com um cara que Pô Fique mais Ali naquela função Ele tem chute Ele tem recurso Eu acho que Pô, seria excelente Eu acho que no lugar do Porzinhos Seria bem melhor pro Luca O Taos, né? O Taos Eu acho que, pô Seria legal Mas Vamos ver, né? Se ele vai entrar pro mercado mesmo Se vai explorar a troca em cima dele Eu acredito que é uma burrada do Alves Mas também O ovo está pra ser vendido É, tá Tem muita coisa pra trás O projeto não dá certo Mesmo com o Calentonitaus ali O Dillow Fizeram maior força pra trazer o Dillow Cara Não mudou muita coisa Não mudou muita coisa, né? Infelizmente Não mudou quase nada Vamos ver Vamos pro próximo aqui Biel Underline Cassussa Flamengo vai disputar o Continental Enfrentando um time da UCL Basca O que esperar? Flamengo foi campeão É, até pra adivisar Champions da Libertadores Champions das Américas Champions das Américas E, pô Até parabenizar o time aí do Flamengo Pela conquista Basquete nacional bem representado Com Minas também Com São Paulo É, cara O que esperar? Se tiver o Balbe Esperar grandes coisas, né? Nesse Mundial aí Nesse Continental Felizmente se ele lesionou aí Joelho Não sei se ele vai ter tempo pra jogar Eu acredito que não Porque é Ligamento Eu não sei também Qual o período da competição Quando começa, né? Quando começa Mas, pô Mesmo assim Flamengo é muito forte Tem o Iago Tem o Olivinha Tem o Marquinhos Sim, sim Demetra Veio com uma campanha muito boa Mais de 90% de aproveitamento na campanha Perdeu só Um ou dois jogos Legal, cara Legal Na NBB aí Tá passos largos aí Sim, absurdo demais Então, tá bom Pra ser representado Vamos pra próxima aqui Do Gustavo Underline Rodrigo Não tá aparecendo tudo aqui Não sei se é Rodrigues Ou Rodrigo Mas vai estar Tua fotinha aí do lado Tem rebaixamento na NBB? O rebaixamento no caso Seria só pra loteria do draft, né? Isso aí Isso aí Não tem rebaixamento Porque são franquias Não são Você ser rebaixado No caso, entre aspas Na NBB Você ganha ainda É, porque Você Quando termina em último ali Você tem mais chances De pegar o novato, né? Qual o sistema Que a NBB faz? A NBB tende a equilibrar as coisas Então, por isso que tem o draft Sim Então, por isso que a pior campanha Sempre tem 25% de chance De sempre ter primeiras escolhas Sim Ali, as quatro, as últimas Tem sempre a chance de loteria ali De ficar lá em cima E selecionar os caras que vêm da faculdade Ou não Entendeu? Como o Luka veio do Real Madrid Sim Então, tem essa opção pra equilibrar, né? Até, eu acho que tá legal Porque, imagina se fosse igual futebol É O Lakers teria sempre os melhores O, né? Os times com mais o poder aquisitivo Então, eles fizeram esse sistema aí Por isso que não tem rebaixamento Melhor forma Vamos lá pro Cláudio Costa O que esperam do Denver? Agora com a perca de Jamal Murray Caramba Foi triste demais isso, né, cara? No finalzinho do jogo É, basicamente Tirar Praticamente É 50 segundos ali pra acabar a partida Cara, o que esperar do Denver É uma incógnita agora E muita gente tava reclamando do jogo de anteontem, né? Do Curry O último quarto não jogou E o Kernon deixando ele jogar, né? Ah, imagina Imagina se joga e entra e machuca Tá ali disputando entre 17ª colocação ali Play-in Exatamente É por isso que os treinadores não botam Ou que esse jogo treina Era um jogo treina É por isso que os caras não botam, mano É justamente por esse jogo que tá ganhando Eles sempre preservam as estrelas dele Porque qualquer coisinha pode machucar E se machucar, ia dar nisso aí Não Não que esteja livre de se lesionar em qualquer momento Sim, claro Porque, infelizmente, faz parte do jogo Exatamente Mas, pô, naquela partida lá tava uma boa diferença Acho que era 20, quase 20 pontos Não Era pouco Era uns 7, se eu não me engano Não era 20, não Do Denver não era 20, não Mas, pô, já tava com 50 segundos É tempo pra caramba, é Porque tem tempo pra pedir Tem aquela coisa toda Mas, pô, o Jamal Machucou ali uma infelicidade sozinho Foi na hora dele Me lembrou um pouquinho também do Do Clay Thompson, a lesão Lembrou também um pouco do De Rose De Rose foi a mesma coisa Na hora que não filtrar ali Parecia até que tinha sido sofrido falta Mas ninguém encostou Ninguém nem encostou nele Já levantou gritando Então, cara, o que esperar? É uma incógnita Eles tão atrás aí de um outro armador Eu vi que estavam de olho no Austin Rivers É uma opção só pra encaixe ali De rotação Porque o Campazo deve assumir essa função Ou o Dozier Querendo ou não Tem um armador que é o Jokit Então Pode fazer isso aí Agora, fica uma incógnita Porque a gente não sabe o que o Aaron Gordon vai entregar Até que entrou bem, né? Entrou bem, tá se enturmando ali Mas só que o Jamal Murray É aquele caso O cara que faz uma regula abaixo Ali Faz jogo de 50 Depois some Depois Mas nos playoff Vem amassando Vem amassando Então Vamos ver aí Eu acho que vai incógnita Eu boto o Denver com o Mazarão É Então vamos pro lá Vamos pra próxima Do Lucas 14 Lopes Quem é o maior brasileiro da NBA? Cara, difícil, hein? Difícil Difícil demais Você tem o Leandrinho Tem o Splitter Você tem o Lene Hilário Se for por longevidade, o Nene Aí eu... É Longevidade, o Nene Agora se for por premiação Você tem o Leandrinho Sexto homem Que é um Campeão Feito Enorme Eu vou de Leandrinho justamente por isso Por ter ganhado o prêmio de sexto homem ali Ter sido campeão importante E hoje ainda tá lá no Golden State, né? Vamos torcer aí pra ver se o Didi consegue Verdade O Raulzinho também Hoje tem Raulzinho ainda Tá jogando bem no Wizard Então vamos ver Vamos ver Mas acredito que seja isso aí Entre Leandrinho Ou o Nene Hilário Se for por longevidade Aí você escolhe O Nene Hilário Jogou mais temporada na NBA Jogou em mais times assim Foi mais importante Na minha opinião O Nene Hilário teve a... O Leandrinho teve o boom dele no Sanz Foi importante Não tão igual no Sanz Mas foi importante no Orange Tanto que hoje tá lá trabalhando no Orange Sim, sim Como mentor, né? Então é legal É esses dois aí É, eu vou de Leandrinho também Isso aí Vamos pra próxima aqui O Luca C. Pagliuca Nossa Luca C. Pagliuca Nessa próxima... Ele é italiano Pode ser Nessa próxima off-season Mas seriam as... Acho que ele escreveu errado Quais seriam as possíveis movimentações do Dallas Mavericks? Na próxima? É, porque saiu a notícia Precisa mudar, né? O Luca precisa de um time É, porque o Mark Cuban falou que... Mark Cuban não Falaram que o Dallas iria se movimentar na próxima off-season Tava de olho Tanto que surgiu aí o nome de C. Pagliuca Que não é... Ele não vai ser Friagens Então teria que perder alguma coisa ali Algum jogador Por isso que entrou o nome do Porzinhos Cara, o que esperar é... Eles precisam mudar Cara, é mentalidade, cara É mentalidade porque... Você tem um moleque ali que já... Eu não sei nem se é o auge dele Não tem como saber Ele cada vez surpreende mais Não tem como saber se ele já tá no máximo Se ele já atingiu o limite dele Se ele pode surpreender cada vez mais Se não for o auge dele, espere Porque vai ser... Caraca, vai ser sinistro É absurdo Então você tem que aproveitar esse cara O mais rápido possível Então dá um time pra ele ali Você... Pô, querendo ou não Vai ser difícil ganhar o título Tem mais times melhores Tem jogadores até mais consagrados Sim Mas você tá sempre ali, pô Pegando uma semifinal Vai dando... Criando a casca Por mais que ele não precise Que ele já é multicampeão Desde o dia pequeno Sim Pô, mas precisa aí se movimentar Um pivô, como eu sempre falei Um pivô aí E um ala também Precisa de um ala bom também, né? Que ajude ele Reformula o time, cara No máximo você pode manter ele É o Jalen Brunson E se você quiser insistir no peladeiro do Thiago Júnior É esse cara aí Pô, clima não dá, irmão Porra, não dá, velho Finne-Smith Não existe É complicado O Luka precisa de um time melhor Precisa E o Dallas tem que se mexer Pra manter ele lá Porque tá aí, ó Feliz Só com o moleque sozinho aí Sozinho entre aspas, né? Porque quando o Porzinhos quer jogar Joga Tá em sétima aí Tava em quarto É aquilo O cara tá brigando pro MVP Então tem que aproveitar É Vamos pra próxima aqui Do Tarta Tartalisson Underline Tartalisson Com números surreais Principalmente nos últimos jogos Curry tem chances reais de MVP? Tem, mano Pô, com certeza Tá disputando ali Sempre esteve no top 10 aí Saiu a última semana ele saiu Porque se machucou Mas vai voltar? Agora vai voltar, com certeza E não volta em décimo Deve voltar em oitavo ali E sétimo Eu não duvido de nada Agora Não duvido de nada Se você não viu O nosso último top 10 Que é a Race MVP Veja Hoje, sexta-feira Deve sair a outra lista De atualização Vamos fazer um negócio aqui Se ele não voltar em Quanto falou? Em quinto? Eu acho que Não, em quinto eu acho que não volta não Mas eu acho que Em menos de oitavo não volta Se ele voltar em décimo ali Tu faz o que? Protesta Não, vou protestar com certeza Aí eu convim Protestar essa porra aqui Porque não tem como Ele votar em décimo Ele tem que votar em sétimo Depois do meu protesto Vamos ver se o Luca vai subir Tem que ver isso aí Porque ele tem chances sim Eu acho que ele podia Já era pra estar ali nas cabeças Se ele não tivesse machucado Mas aí machucou É porque, sei lá Se fosse seguir o meu critério Tem chances Mas são remotos Sim Mas como a NBA Tem outros aí É, porque do nada E depende do jogador Também Depende da mídia do cara É, porque essa semana Agora o Lebron deve sair da lista Porque tá caindo de dois em dois Essa semana cai pra décimo aí Então, hoje sexta-feira deve sair O que mantém ele É o que ele fez na temporada Isso aí Até depois do All Star um pouco Exatamente Então, tem chance de reage em VIP? Sim Vamos lá Agora da Maverick Miles Leonard Ainda tem chance da NBA Primeira mulher mandando pergunta pra gente É a Maverick Ela é fã do filme do Top Gun? Eu não sei Ou se esse Maverick é do Dallas também? Pode ser Se ela for do Top Gun Vai sair o dois aí Bravo, hein Filme bravo Miles Leonard Ainda tem chance da NBA Complicado demais, né, cara A história é Eu sempre acredito no perdão Das pessoas E não tem porquê Até a forma de educar Sim, com certeza Provavelmente tá arrependido Do jeito que tá essa política De cancelamento aí É, de lixamento De lixamento virtual As pessoas não tem mais É, lixamento de imagem, né, cara Também As pessoas parece que não tem mais Como é que fala? É paciência Compaixão, né Compaixão também Não é destruir também A vida do cara Exatamente Todo mundo erra, cara Ele fez um comentário Fé, um idiota Fez Fez, falou merda Falou Mas eu acredito também Que, pô, você possa educar E entregar o cara, né Porque eu acho que todo mundo Uma ala aí fala Que é o certo, né Então É certo pra um Mas pra outros Eles não poupam, né Então, enfim É muito complicado Mas infelizmente Eu acho que não A gente falou que ia fazer 10 Vamos fazer 11 Porque eu separei 11 aqui Errado Ah, é? Vamos deixar a última mais pesada Eita Vamos pra penúltima João.marcos03 HN O que você espera do HIIT para os playoffs? INK do Golden State Cara, tá bem difícil Cara, o HIIT tá bem complicado Jogos bons e jogos péssimos Não tem aquela meio termo, né? Não tá mantendo a constância Daqui a pouco aí Se bobear Se não abrir o olho Briga pro play-in É porque o Leste é muito fraco Depois dos principais times O Leste é uma bagunça Você tá com campanha negativa Tem chance de jogar playoffs Verdade Cara, o que eu espero É pelo menos ali O time pegar a final de conferência Pelo menos a final de conferência Eu acho que se encaixar legal Do jeito que eu tô imaginando aqui Consegue Porém É complicado No Leste Porém é complicado Porém é complicado Em relação ao Golden State Eu já tô dando graças a Deus Se for play-off Porque talvez a gente nem vá Se for Já é muito Eu queria que pegasse play-off aí Esse ano Que o play me merece Falando em play-in Play-off Vamos fazer Quando tiver Falta um mês Um pouco menos de um mês Pros playoffs Vamos fazer um vídeo Sobre play-in Isso aí Calma aí Já voltamos Voltamos É Voltamos Que o tempo Fagada Gotber Voltamos O tempo de gravação Da câmera tava acabando Como eu tava dizendo O NK falou aí de play-off Várias perguntas aí de play-off Play-in Muita gente pergunta Pedindo no Instagram O que é o play-in Muita gente Então é Porque é uma novidade Que irritou vários jogadores aí Isso aí Vamos ver Chegando mais perto do play-off Teve na bolha Foi um sucesso na bolha E quiseram levar agora pro Então a gente vai explicar A gente vai fazer também É Como é que fala É Vamos fazer uma prévia também Dos confrontos Dos confrontos 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 Mais perto dos play-offs A gente faz esse vídeo aí É isso aí Explicando a galera Enquanto ficar mais claro Né O chaveamento A gente vai fazer esse vídeo Explicando Isso aí Vamos pra última pergunta agora Que a gente vai jogar A gente vai tentar responder Mas vai jogar mais pra vocês Responderem do que a gente Né Não Eu vou responder Igor Underline Gabriel Quem é melhor Ofensivamente Harden Ou Duran Pegado Mas Eu acho que o Duran Tem mais armas Do que o Harden Tipo assim Se for em volume de jogo Se tem ali Volume de jogo O Harden É melhor Agora Pela eficiência Como o NK falou Mais armas Isso aí O Duran É um cara que Mais técnica ali Mais recurso Também pela Pela envergadura Pela envergadura Pelo tamanho dele Então não é só isolation Ele tem Ele tem um drible Por causa do tamanho dele Ok Acima da média Sim Então eu acho que o Duran Ganha É o Duran ganha Na quantidade O Harden mais é O volume Entendeu Ele chuta muito Pra ter muitos pontos O Kevin Duran É mais eficiente Sim Pode ser que As estatísticas aí A galera Ah O Harden é mais eficiente Disso aqui Mas também O Duran Tá um tempo Sem jogar É só você É só você ver Quem você quer no seu time O Harden ou o Duran É de dado Legal aí Teve um jogo Que o Duran Na volta dele Ficou 100% E ele já fez 90 pontos Em quantos minutos É Foi 90 minutos Um ponto por minuto Ou 70 pontos Em 70 minutos Alguma coisa assim Foi isso aí Ele postou até lá Na página Então você vê Um ponto por minuto É Colabora o que eu tô falando aqui Sim Então o Harden Pode ser que Tem alguma estatística Que ele tenha Melhor aproveitamento Mas Eu acho que no geral O Duran É mais eficiente Então é isso galera Comentem embaixo também Quem vocês acham Quem é melhor pra você Quem você queria no seu time O Harden Ou o Duran Acho que A partir daí Acho que a gente Consegue tirar as conclusões Só que é a Barbizete mesmo Que eu acho que não tem Nem color Então é isso galera Mais uma cesta Das perguntas pra vocês Muito obrigado Por todo o engajamento Que vocês deram No último vídeo Foi isso que fez a gente voltar Acabamos que passamos A minutagem né Verdade Foi isso que fez a gente Voltar essa sexta-feira aqui Porque deu bom A galera curtiu Mandou Pô vocês são foda Obrigado Isso aquilo A próxima Responde minha pergunta Agradecer também Por bater 5 mil inscritos Verdade Em pouco tempo Já está crescendo pra caramba Isso aí Então é isso galera Continuem compartilhando Com os amigos Continuem mandando Suas perguntas Pra gente lá no Instagram Arroba GoatBR E não acaba não Comentários também a gente responde Isso aí A gente responde comentários A gente está sempre dando like lá Curtindo Se a gente não responde A gente dá o like Pra vocês verem Que a gente está vendo É aproveita E quando está passando batido Vai que daqui a pouco aí Mais de 800 comentários Não dá pra responder Então é isso galera Tamo juntão Deixa o likezão Se inscreve no canal Compartilhe com os amigos Ative as notificações É muito importante Você ativar a notificação Então deixa o likezão E é nóis Valeu Tamo junto Obrigado Tá E aí Vocês